Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao nosso curso de História dos Hebreus. Já tivemos algumas aulas e estamos caminhando para o final. Só que antes eu quero fazer a revisão da matéria, para que vocês possam guardar o máximo de informações possível. Então, o nosso curso de História dos Hebreus. Vamos seguir agora com essa revisão e continuar nos capítulos posteriores, onde estamos tratando acerca da monarquia em Israel. Então, primeiro, na nossa revisão, nós já vimos abordado que a História, em períodos que antecedem o descobrimento de escrita, eles fazem datações levando em consideração descobertas feitas no campo da arqueologia, da paleontologia, ok? Então, a partir dos extratos que são escavados, os materiais que são encontrados em cada um desses extratos vão estabelecendo esses períodos que antecedem o período da escrita e que até, durante certo período, também caminham junto, concomitantemente. É o período das descobertas mais antigas dos materiais escritos, da paleografia. Então, você tem a escrita pictórica das cavernas, depois você tem os ideogramas, você tem o cuneforme da Suméria, o hierógrafo do Egito. Então, com essas descobertas antigas da história, além da escrita, que é praticada no Externo Oriente também, os ideogramas chineses, então, a partir da descoberta desses materiais antigos de escrita, vão se estabelecendo períodos históricos e, anteriormente a eles, materiais, como, por exemplo, materiais de pedra sendo lascada ou polida, materiais de bronze, materiais do período do ferro, está certo? Então, você tem subdivisões também para os períodos em que esses materiais vão evoluindo na sua fabricação. Uma fabricação com mais complexidade denota também um período histórico diferente, conforme esses métodos de datação que são implementados pela historiografia. Então, você tem em tela aí períodos da história, pré-história e a história propriamente dita. Para a pré-história, período paleolítico, ou a idade da pedra lascada, pelos objetos que são encontrados nos estratos que são escavados pela arqueologia, então, atribui-se a esse período, o chamado período paleolítico, pedra antiga, ou nova pedra, neolítico, período neolítico, idade da pedra polida. Então, aqueles materiais vão sendo aperfeiçoados. Com isso, a historiografia aproveita para estabelecer um novo período, estabelecer uma nova datação. Idade dos metais. Aí vem ferro, cobre e bronze. Na verdade, o ferro é o último. Bronze, primeiro, que é o material de mais facilidade de preparo, de moldagem. Então, conforme eles vão avançando na tecnologia, eles vão chegar até a fabricação de armas e instrumentos com ferro, que é mais difícil para ser trabalhado. Então, na verdade, seria bronze, cobre e ferro. E a história propriamente dita a partir da descoberta dos primeiros materiais escritos. Então, com a descoberta da escrita, que avança em 4, 5 mil anos antes de Cristo, você tem a chamada Idade Antiga. Então, as subdivisões para a história propriamente dita, Idade Antiga, Idade Média. E aí você tem, por exemplo, para a historiografia ocidental, o Império Romano é uma forma de estabelecer a Antiguidade Histórica e a Idade Média com o final, a queda do Império Romano. Volta aí de 600, 700, 600 na verdade, da Era Cristã. E aí você tem o final da Idade Antiga, dentro da Idade Média. Depois, com as revoluções industriais, a Idade Moderna. E, posteriormente, com o avanço da tecnologia, a chamada Idade Contemporânea. Se fôssemos abordar alguns aspectos filosóficos, poderíamos falar também de pós-modernidade. Mas não é o objetivo aqui da nossa abordagem. Então, só para exemplificar, para o período Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, Paleolítico, apontado, apontamentos que são feitos a partir de investigação científica, 10 mil antes de Cristo, pelo menos, por viver de caça e de coleta, o homem era nômade, não tinha habitação fixa e vivia coletivamente. Então, você tem esses dados aí que são apontados a partir de investigações que são feitas por diversas ciências conjuntamente. Paleontologia, arqueologia, tá certo? A própria história, né? Então, eles, a partir dessas investigações, dessa coleta de dados, eles vão levantando essas hipóteses, tá ok? Então, são hipóteses colocadas como ilustração para a maneira de desenvolvimento da sociedade. Até 10 mil antes de Cristo, os materiais encontrados, pedras rusticamente encontradas, então, percebia-se que era, como eu vou colocar aqui, para ilustrar, era uma ponta colocada numa haste que servia para caçar, uma lança de caça, mas rusticamente trabalhada. Não havia um aperfeiçoamento desses materiais, então, entende-se que esse período pode ser caracterizado dentro do chamado paleolítico, a idade da pedra lascada. Segue adiante para o neolítico, entre 10 mil e 4 mil antes de Cristo. Perceba que, aproximando-se dos 4 mil antes de Cristo, já temos também o começo de descobertas de antigos materiais de escrita, né? Aí já entra a paleografia, analisando essas escritas da antiguidade. Com a Revolução Agrária, o homem tornou-se sedentário. Então, você tem um avanço de uma forma de vida mais nômade, né? Com pequenos grupos, pequenos coletivos que vão migrando de região para região, vivendo de coletas, por exemplo, para o desenvolvimento agora de uma tecnologia de agricultura, aprendendo a lidar com o plantio, com as colheitas, com a domesticação de animais, e o estabelecimento de sedes, onde eles agora vão viver ali sedentariamente, não sedentariedade. Então, agora eles vão estabelecer as grandes cidades que vão formar as grandes civilizações. Inclusive, um livro aqui fala dos natufianos, que são uma das mais antigas sociedades descobertas. Temos aí o livro Tempos do Antigo Testamento, que faz uma pesquisa extraordinária, aproveitando muito aí da arqueologia, para ilustrar como foram esses avanços aí da sociedade ao longo desses períodos. Então, eles apontam aí que entre os 10.000 e 4.000 a.C. pode ser enquadrado o período neolítico. E aí, para esse período, você tem materiais com um avanço de tecnologia, né? Então, materiais que foram melhor trabalhados e que oferecem aí uma ideia de mais desenvolvimento tecnológico, né? Então, mais desenvolvimento artístico também, como você vê esses ornamentos, né? Que são apresentados aí a partir daquilo que foi escavado, né? Esses vasos, né? Esses utensílios de trabalho com uma eficácia maior do que os que foram encontrados anteriormente. Então, você vai, a partir desses materiais, também qualificando um avanço na comunidade humana, na sociedade humana, tá? Idade dos metais, vou até colocar em tela já. Então, materiais agora que oferecem uma possibilidade muito maior de eficácia em relação àqueles que foram encontrados no neolítico e no paleolítico e até no neolítico, né? Então, começa agora o trabalho de fundição. O homem, finalmente, descobre a possibilidade da fundição, né? Então, a partir do domínio das caldeiras, né? Do estabelecimento de fornos, né? O trabalho agora com esses diferentes materiais com que ele vai fundindo, vai trabalhando e moldando e desenvolvendo agora objetos que apresentam uma tecnologia muito maior. Então, por isso, você, para demonstrar esse avanço, você vai estabelecendo esses diferentes períodos. A diferença, né? Que apresenta de desenvolvimento para cada um desses períodos. Idade dos metais, bronze, cobre e ferro. Tá certo? Sendo ferro o último por ser o mais complexo para ser trabalhado pela sua rigidez. Então, é necessário um avanço no domínio dessa questão de aquecimento, temperatura, mescla de materiais para obter, então, o ferro. Idade dos metais. Entre mais ou menos 5 mil a.C., descoberta da técnica de fabricação de diversos utensílios de metais. Inclusive, sobre a questão do domínio de trabalho com ferro, você vai ter um contraste entre a sociedade filisteia e a sociedade hebraica antiga. Logo depois que eles se estabelecem na terra, através de Josué, o domínio, a entrada deles na terra, a tomada de muitas cidades cananeias, mesmo que muitas tenham permanecido ainda, então, eles conviviam com essa sociedade cananeia. Mas, simultaneamente a eles, também ouviam outros povos invasores, como, por exemplo, os filisteus, que provavelmente emigraram de Creta, uma ilha que está no Mediterrâneo, próximo da Grécia, uma cultura muito antiga também, uma cultura milenar, e que, saindo, se deslocando daquela região, eles tentaram, provavelmente, invadir o norte do Egito, sendo resistidos pelos reinos que ali estavam, oferecendo resistência, com isso eles migraram ao longo da costa para o que se chamara, posteriormente, Palestina, que era a cananeia da época. Então, eles se estabelecem no litoral, tanto que você tem a Pentápole, as cinco cidades filisteias, no litoral de Canaã, no litoral da Palestina, digamos assim. Então, os filisteus se estabelecem lá, fundam essas cinco cidades-estados, que são irmanadas por essa descendência étnica, filisteia. Então, elas como que oferecem sempre uma assistência a uma outra. Então, são uma confederação, são uma confederação de cidades-estados estabelecidas ali ao longo do litoral. Então, Gaza, Ascalon, existem outros também que eu não me recordo agora. Não, Sidon é dos Fenícios. Então, você tem pelo menos cinco cidades que estão estabelecidas ali e que são povoadas pelos filisteus e que, devido à antiguidade, o avanço tecnológico, tá certo? O acúmulo de informações, a transmissão dessas informações que já havia dentro da sua cultura, eles chegam ali com uma tecnologia superior à dos israelitas, dos hebreus, que para ali haviam emigrado, de uma situação na qual eles passaram por um período longo de escravidão, mais de quatro séculos de escravidão no Egito. Então, apartados de um avanço tecnológico, uma vez que era um povo escravizado ali, devido à situação de mudança, quando José está lá como vizir, eles vão como convidados, são recebidos como convidados. Só que, com a mudança do faraó, aí a gente vai ver melhor quando falamos um pouco acerca do Egito, com a mudança dinástica do faraó, o faraó que assume o poder, ele vê esses povos que estavam ali, tanto ixos como hebreus, que para lá haviam emigrado durante o período favorável, ele os vê como inimigos, invasores, como risco, os ixos são expulsos, e os hebreus permanecem ali, agora, numa situação de escravidão. Eles são, então, escravizados. Então, eles não têm acesso à tecnologia, até que Deus, por meio de Moisés, traz libertação a eles, peregrina ali pela Península do Sinai, devido a muitas situações de desobediência da parte deles, a sua peregrinação se estende por menos 40 anos. Você tem a morte de uma geração, com a nova geração adentrando agora em Canaã. Então, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, pelo seu engajamento, seu empenho, eles adentram o território, conquistam muitas cidades, se estabelecem na região. Mas eles têm uma tecnologia inferior, que está ainda para se desenvolver. E isso é percebido quando, se eu não me engano, no livro dos Juízes, é dito que os israelitas precisavam afiar machados, obter esse tipo de materiais junto aos filisteus, que já dominavam a tecnologia do ferro. Inclusive, acredita-se que Davi, quando passa aquele período junto aos filisteus, como um vassalo, ele tem um agregado ali de homens que estão junto a ele, que forma como uma milícia, que oferece proteção a certos criadores de gado em locais desérticos. E ele, devido à perseguição por Saúl, ele junta seus filisteus e oferece serviços como um vassalo. Fica ali agregado ao exército filisteu. E aí ele faz um jogo duplo. Os filisteus acreditam que ele está em antagonismo ao seu próprio povo, mas ele, na verdade, está protegendo seu povo de outros povos, utilizando-se para isso da tecnologia dos filisteus, dos armamentos de guerra, do poderio militar filisteu, em favor dos israelitas, na verdade, combatendo outros povos. E aí acredita-se que nesse período Davi tenha tido contato com a tecnologia da fundição e tenha trazido isso, tenha agregado isso a Israel, quando ele agora acende ao poder. Então, quando ele acende ao poder como monarca, ele vai agregar isso. Isso será visto em toda sua magnitude no período de Salomão. Então, Davi, devido estar envolvido ainda com muitas batalhas para estabelecer o poder israelita na região, dominar esses povos, subjugar esses povos, colocá-los como seus vassalos, ele está envolvido ainda em muitas batalhas, mas Salomão já gozará desse período de paz, que é proporcionado por essas antigas escaramuças, guerras, estratégias militares adotadas por seu pai, Davi. Então, ele vai estabelecer, vai fundar o templo, que não foi autorizado a Davi, devido a todo seu engajamento nas batalhas, na guerra, tinha muito sangue nas mãos, mas ele vai fornecer todo o material para Salomão, e Salomão vai estabelecer em Ezion Geber, que está ao extremo sul de Israel, ao sul do Negev, já no braço do Mar Vermelho, Mar dos Jungos, ou Mar Vermelho, uma coisa assim, são dois braços. Então, você tem Ezion Geber, que é uma cidade israelita ao extremo sul do Negev, e lá foi descoberto fundições. Então, lá estabeleceram fundições, então você vê a tecnologia das fundições, da fundição do metal, do ferro, do trabalho com ferro, agregada agora a Israel. Só para você ter uma ideia de como é importante você entender a sequência desses materiais. Para a historiografia, é uma forma de datação, de demonstrar o avanço da sociedade. Para a história hebraica, também é importante entender a aquisição dessas tecnologias para entender o avanço que vai haver na questão da monarquia, do poderio, do domínio de Israel dentro daquela região. Por isso que, na época de Salomão, depois de todo esse período histórico, depois de todo esse avanço, esse contato com outras tecnologias, esse estabelecimento da influência na região, Salomão, então, vai poder estender as fronteiras do reino o maior possível. Israel nunca foi tão grande extensivamente e tão estabelecido como na época de Salomão. Só será posteriormente, na época do milênio, quando Cristo será o seu próprio rei. Messias, conforme profetizado, se assentará no trono e reinará e Israel terá toda a extensão conforme declarado pelo próprio Deus a Abraão. Ok? Toda a extensão territorial que vai do Rio do Egito até o Rio Eufrates, tomando toda aquela região. Vamos seguir adiante, isso aqui foi só um parêntese aberto, tá? Para a pré-história e para a história temos a história antiga, os grandes impérios da Antiguidade, Babilônico, Romano, Grego, Egípcio, tá? Então, os impérios que constituem toda a história antiga, idade antiga entre 4.476 depois de Cristo. 4.476 depois de Cristo. Abrange o desenvolvimento das antigas civilizações orientais e clássicas. Aquela data que eu indiquei, na verdade eu confundi com a data para o surgimento do islamismo, que eu estou também estudando sobre isso e acabei guardando essa data. 600 é a data do surgimento do islamismo. Na verdade, a queda do Império Romano pode ser visualizada já em 4.476 depois de Cristo. Tá ok? Então, perdoe pelo equívoco. Das antigas civilizações orientais clássicas, egípcia, mesopotâmica, hebraica, peça, grega e romana. Terminando com a queda do Império Romano 4.476 4.476 queda do Império Romano. 600 é o surgimento do islamismo. Vamos lá. Segue para a Idade Média. Idade Média, 476, a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano há um vácuo de poder. os impérios bárbaros, os reinos bárbaros, na verdade, que haviam invadido aquela região da Europa, estavam constantemente agredindo, assediando as fronteiras de Roma, até que finalmente Roma cai em um enfraquecimento. Houve ainda uma divisão entre Roma do Oriente e Roma do Ocidente, mas mesmo com essa divisão, a Roma do Ocidente ainda permanece a Roma do Oriente, cede em Constantinopla, fundada por Constantino, vai até 1453, conforme está indicado aí, tá certo? E a Roma, essa Roma do Oriente, e a Roma do Ocidente, ela cai para os bárbaros, então você tem a entrada de impérios bárbaros que dominam aquela região e vão até a queda mesmo do Império Romano do Ocidente e quem fica como instituição importante no Ocidente é a Igreja Católica Apostólica Romana, que agora vai cristianizar esses povos bárbaros, ok? E vai estabelecer futuramente um império vamos dizer assim, vai unificar esses povos em torno de um império na figura de Carlos Magno, vai surgir um grande outro império no Ocidente da figura de Carlos Magno, mas depois eles vão se fragmentando e vão dar origem o que posteriormente serão as repúblicas europeias, os países da Europa que vão surgir a partir desses bárbaros que serão cristianizados. compreendia entre a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Então, queda do Império Romano do Ocidente, mas permanece ainda o Império Romano do Oriente que vai até 1453. Então, entre 476 e 1453 você tem Idade Média, aquilo que a historiografia estabeleceu como período de Idade Média. Idade Moderna 1453 a 1789 o princípio que principia com a queda de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa de 1789. Surgimento dos Burgos, ascensão da burguesia, queda de Constantinopla, Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Vamos lá, Idade Contemporânea 1978 até os dias atuais. Então, você tem Revolução Industrial, surgimento das grandes tecnologias, tá certo? E o surgimento dos Estados Modernos. Eu quero fazer uma breve leitura no dicionário de História do Mundo. Dicionário de História do Mundo. Só para a gente ter aqui uma visão, algumas informações básicas acerca de grandes historiadores. Uma vez que estamos falando de História dos Hebreus, vamos aproveitar para também ter algumas informações acerca de grandes historiadores. então, o livro Dicionário de História do Mundo, página 360. 360. Vamos lá, vou colocar em tela aqui alguns deles. Historiografia, o verbete. O estudo e a escrita da história, o registro e a interpretação de eventos passados da antiguidade começam com a recontagem de lendas transmitidas através da tradição oral. Então, começa a partir da valorização desses conteúdos que são transmitidos de geração em geração. Então, primeiro, não há uma historiografia científica, profissional. Primeiro, há a transmissão dessas lendas que vão sofrendo modificações ao longo do tempo, mas cumprem um objetivo que é preservar algumas informações relevantes, algumas informações importantes. Então, óbvio que na leitura dessas lendas você precisa passar um filtro, porque você vê ali muitos acréscimos de ordem moral, ética, muitas das vezes para transmitir algum tipo de ensinamento, alguma lição moral. Mas eles preservam, sim, muita informação da antiguidade. Então, você tem essa preservação feita por meio da tradição, da transmissão oral, essa história da oralidade. Os poemas épicos de Homero, você tem tela aí, uma representação artística de Homero. 800 a.C., pelo menos, era uma expressão da história oral, enquanto na idade clássica, na Grécia Antiga, Heródoto, está em tela também, Heródoto e Tucídides, Heródoto e Tucídides escreveram histórias narrativas de suas primeiras épocas. Na China, aí temos o extremo oriente, Simakian, 145 a 85 a.C., está em tela também, uma representação dele. É conhecido como o pai da história chinesa, os historiadores romanos, que incluem Tácito, Tito Lívio e Suetônio, estão também representados aí, Tácito, Tito Lívio e Suetônio, escreveram obras que serviam como modelos para futuros historiadores medievais da Renascença. um conteúdo este que foi largamente aproveitado durante esse período da Renascença, quando houve uma busca cada vez mais intensa por reconectar-se com a cultura antiga. Então, com a queda de Roma, período em que a gente viu aí o fim da Idade Antiga, daqueles grandes impérios da Antiguidade, adentra a Idade Média, a Igreja Católica torna-se a detentora de toda a cultura que havia sido, que será preservada por ela nos seus mosteiros, com seus copistas e será comunicada na cristianização dos povos bárbaros que haviam derrubado este mesmo Império Romano. Então, eles vão cristianizar esses povos que dará surgimento aos futuros franceses, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, ingleses, eram todos povos bárbaros, saxões, francos, unos, visigodos, ostrogodos, eram povos vândalos, que haviam invadido inclusive o próprio Império Romano, eram todos povos bárbaros que vão sendo cristianizados e vai sendo transmitido a eles a cultura conforme a ótica, a cosmovisão católica apostólica romana. E no período da Renascença começam a surgir a partir das grandes universidades algumas mentes que querem se reconectar com o conhecimento antigo, aí onde eles vão buscar Tácito, Tito Livio, Suetônio, antigos historiadores romanos para fazer essa ponte com o conhecimento da antiguidade fora da influência católica, fora da cosmovisão católica. Escreveram obras que serviam como modelos para futuros historiadores medievais e da Renascença no mundo árabe que está representado abaixo é o Tarabi, mas antes dele eu fiz questão de incluir Eusébio de Cesareia por ser um historiador que está dentro do âmbito do cristianismo, mas é certamente um grande historiador e descreve eventos que tiveram alcance universal porque você tinha ali a situação em que o Império Romano reinante estava perseguindo uma grande parcela da sociedade os cristãos que estavam espalhados já pelo mundo e que sofreram diversas perseguições diversos atentados mas que prevaleceram e conseguiram se estabelecer posteriormente conseguindo influenciar centralmente o próprio Império Romano mas também há muitas informações diversas acerca do período de como os romanos lidavam com muitas situações como os cristãos se comportavam em muitas situações então Tácito merece estar também nessa lista e também Flávio José temos aí um historiador do âmbito cristão e um historiador de âmbito judeu judaico hebraico então temos aí o Flávio José dentro desse âmbito hebraico trazendo uma visão historiográfica também acerca do seu povo um historiador que esteve em contato direto com a cultura romana era muito afeito a cultura romana e que pretendia de forma muito clara demonstrar para o mundo que o seu povo tinha cultura que o seu povo tinha uma cultura rica o seu povo tinha uma cultura independente uma cultura exclusiva então ele através da sua obra não vou fazer leituras dela agora mas somente para demonstrar temos aqui a obra de Flávio José história dos hebreus aqui a grande produção da série de Flávio José para demonstrar para os romanos e para todos os demais a grandiosidade da cultura hebraica temos aí Flávio José que inclusive é um testemunho apologético também para os próprios cristãos que aproveitam textos em que ele dá testemunhos acerca de Cristo e acerca dos apóstolos do início do cristianismo ok então temos aí Eusébio de Cesareia dentro do âmbito cristão e Flávio José dentro do âmbito hebraico e no mundo árabe Al-Tarabe 838-923 da era cristã